Hoje vamos falar sobre como manifestar sem esforço, atraindo coisas boas, sem precisar recorrer a muitas técnicas. É também uma forma de soltar, entrando no estado de flow. É uma maneira de encarar a realidade, permitindo que as coisas simplesmente aconteçam, sem forçar. É sobreviver a realidade como ela é e entrar no fluxo das coisas. Viver nesse estado nos permite manifestar os nossos desejos de uma forma mais fácil e fluida. E naturalmente nós conseguimos nos livrar da ansiedade, da ânsia de ver logo os nossos desejos realizados. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou falar sobre como alcançar esse estado de flow, esse estado de fluxo, para manifestar sem esforço. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. É importante entender que o estado de flow é o nosso estado natural. Contrariamente ao que muitos dizem, nós não somos naturalmente maus. A essência do ser humano é divina. O que acontece é que nós nos afastamos dessa essência, nos identificando apenas com o nosso avatar físico. Quando nós nos identificamos apenas com o nosso eu físico, surgem dificuldades e problemas. Nós sentimos medo, inveja, competição, mas nada externo pode preencher esse vazio em nós, exceto nós mesmos, ao voltarmos à nossa essência divina. Muitas vezes nós vemos pessoas causando mal umas às outras e também causando mal a si mesmas. E tudo isso é porque elas buscam preencher um vazio interno, mas nada externo pode preencher esse vazio em nós. As pessoas tentam de tudo. Drogas, álcool, consumismo, excessos de todo tipo, ou buscam respostas em diferentes igrejas. Mas se nós não encontramos Deus dentro de nós mesmos, nós não o encontraremos em nenhum lugar externo. A verdadeira essência está dentro de nós, em nosso eu superior, que é eterno e infinito. O eu inferior, o eu físico, é apenas temporário. Quando nós nos identificamos apenas com o mundo físico, nós estamos limitando a nossa visão. O mundo material representa apenas uma pequena parte do todo, apenas 1%. Ao focar apenas no mundo físico, nós limitamos a nossa capacidade de manifestar os nossos sonhos e desejos. O nosso eu superior, por outro lado, representa 99% do que verdadeiramente nós somos. Quando nós nos conectamos com esse eu superior, nós acessamos todo o nosso potencial de criação. Por isso, o estado de flow, o estado de fluxo, é tão poderoso. Ele nos permite encontrar bem-estar e deixar que esse bem-estar nos guie. É um caminho de menor resistência. Não é algo sacrificante, massivo ou dolorido. Pelo contrário, é um estado de ser onde nós ficamos em paz e nos sentimos em harmonia com o universo. E aí as coisas fluem. Ao vivermos em estado de flow, nós nos tornamos um imã para todas as coisas boas que o universo tem a nos oferecer. É um estado natural e é a nossa essência divina se manifestando. Quando nós nos alinhamos com isso, tudo flui com facilidade e graça. Não é necessário tentar forçar as coisas, para fazer as coisas com a força do braço. Para manifestar a vida que nós realmente queremos, é muito melhor quando nós nos conectamos com o nosso eu superior. Quando nós nos identificamos apenas com o eu físico, nós limitamos o nosso potencial e vibramos em uma frequência de limitação e escassez. Isso nos impede de alcançar os nossos sonhos e desejos. E parece-me estar além do nosso alcance. Por isso é crucial nos livrarmos das atividades mentais que nos prendem às limitações do mundo físico. Temos que nos libertar dessa identidade limitada que nós criamos para nós mesmos. É importante entender que as coisas não são criadas no mundo físico, mas sim no mundo dos nossos pensamentos e emoções, conectados à mente do todo. Para alcançar o estado de flow, o estado de fluxo e manifestar os nossos desejos, precisamos nos libertar das limitações mentais e emocionais que nos prendem ao mundo físico. Precisamos confiar no universo e permitir que ele guie o nosso caminho, sabendo que somos co-criadores da nossa realidade. Quando nós nos conectamos com o nosso eu superior, vivemos em estado de flow e nós manifestamos com facilidade e fluidez tudo o que desejamos, pois estamos alinhados com a verdadeira essência do nosso ser. O que nos impede de conectar com o nosso eu superior é a identificação com a matéria, com a realidade física, com o personagem que nós estamos interpretando nessa vida. É essa identificação com rótulos, como nome, endereço, nacionalidade, time de futebol e todos os papéis que nós desempenhamos na vida. Quando nós nos apegamos exclusivamente a esses rótulos, nós perdemos o contato com a nossa verdadeira identidade, que é eterna. Podemos comparar essa situação ao trabalho de um ator. Quando um ator interpreta um personagem em uma novela, uma série ou um filme, ele se envolve tão intensamente nesse papel que ele pode até esquecer temporariamente quem ele realmente é. Alguns atores dizem que é até difícil conseguir sair do personagem depois. E isso também acontece conosco. Nós nos envolvemos tanto com os papéis que nós desempenhamos na vida, que nós nos esquecemos da nossa verdadeira essência. Nós ficamos imersos em uma realidade fictícia, esquecendo que tudo é temporário. Quando nós nos prendemos a essa identidade limitada, nós causamos todos os nossos problemas. Nós não conseguimos manifestar com facilidade, porque estamos mais conectados à matéria do que ao nosso eu superior. Estamos desconectados do estado de flow. É importante compreender que as coisas não são criadas apenas no mundo físico. No livro O Caibalion, da filosofia hermética, o mundo físico é citado como o reino do efeito. E o mundo superior é o reino da causa. Isso significa que o que vemos no mundo físico é resultado do que criamos no mundo das ideias. O que vemos no mundo físico é o reflexo do que criamos no mundo das ideias. Tentar fazer as coisas acontecerem apenas no mundo físico, com a força do braço, não é estar em estado de flow. O verdadeiro estado de flow é quando nós nos conectamos com o reino da causa, o reino superior, onde tudo é criado. No reino superior, também chamado vórtice de criação, todos os nossos desejos são registrados e manifestados. O processo de criação da realidade acontece quando enviamos os nossos desejos para o eu superior, que os manifesta no reino da causa e os traz de volta para nós. Então, por que a maioria das pessoas não consegue entrar tão facilmente no estado de flow? É porque elas não vivem nele. Elas estão constantemente tentando fazer as coisas acontecerem na marra, na força do braço, com suor, segurando, resistindo. Quando nós estamos em estado de flow, nós estamos na frequência dos nossos sonhos e desejos. E é quando a magia acontece. Quando você está alinhado com o seu eu superior, as coisas que você deseja fluem naturalmente para você. É como uma rolha na água. Se você solta, a rolha flutua naturalmente. Mas se você segura a rolha, você a impede de flutuar. Segurar a rolha no fundo da água é resistir ao fluxo natural da vida. Quando nós nos identificamos apenas com a matéria, apenas com a realidade física, nós estamos prendendo a rolha lá embaixo, em vez de deixá-la flutuar. Perfeito. Agora eu vou trazer três formas práticas de entrar em estado de flow para a sua vida fluir com facilidade. A primeira delas é contemplar. Contemplação é estar em estado de apreciação. É apreciar. Estando em atenção plena, você verá o belo, aquilo que é um colírio para os olhos. Pode ser uma paisagem bela, ir caminhar em uma praça, observar as árvores, os passarinhos, as flores, o céu, as nuvens, o pôr do sol. Se chover, você pode observar a beleza dos pingos, a beleza dos raios, é encontrar beleza para contemplar. Faça isso o máximo que você puder, mesmo durante a sua rotina diária. Por exemplo, você vai para o mercado e aí no caminho você observa que você passa por um canteirinho com flores, você passa por um cachorrinho, você passa por uma mãe com um carrinho de bebê e você vai contemplando a beleza dessas coisas. Procure coisas para contemplar. E sempre que possível, esteja em contato com a natureza. Contemple a natureza. A segunda coisa que você pode fazer é buscar maneiras de encontrar bem-estar dentro da sua rotina. Se possível, até mesmo quando você estiver cumprindo com os seus deveres, suas obrigações. É fazer com que isso seja feito com leveza, com bem-estar, sem sofrimento. Por exemplo, imagine que você tem que lavar a louça. E aí você fica sofrendo, porque tem que lavar essa louça. Que saco, eu queria estar fazendo outra coisa. Mas aí você se lembra que tem uns vídeos aqui do meu canal que você queria assistir. E aí você pode fazer isso enquanto lava a louça. Você dá play no vídeo e fica escutando o conteúdo enquanto lava a louça. E o processo fica bem mais leve. Busque não fazer as suas tarefas com sofrimento. Encontre formas de cumprir os seus deveres sem sofrer. Não é sobre não cumprir os seus deveres. E sim é sobre cumprir os deveres. Mas sem sofrimento. E se em algum momento isso não for possível, então paciência. Nem tudo são flores. Faça o que tem que ser feito. E busque depois relaxar. Tome um banho relaxante. Passe um hidratante. Tome um chazinho. E tenha uma boa noite de sono. Mas sempre que possível, busque não sofrer ao fazer as suas tarefas. As tarefas precisam ser cumpridas. Isso é óbvio. A louça não se lava sozinha. Mas você pode conseguir lavar a louça sem tanto sofrimento. E foque em encontrar soluções para que os deveres sejam cumpridos com leveza. Com bem-estar. E se você não consegue gostar de lavar a louça de jeito nenhum, então foque a sua energia em conseguir dinheiro para comprar uma máquina lava-louças. Busque maneiras de ter os seus deveres cumpridos sem sofrer. A terceira coisa que você deve fazer é não reclamar. Não reclame das coisas. Não reclame das pessoas. Não reclame também das suas próprias limitações. Não fique dizendo, eu não consigo, eu sou feio, eu sou burro. Não faça isso. Quando você reclama, você se prende a esse ciclo de negatividade. Você não deixa fluir. Você segura a rolha lá no fundo da água. Quando você reclama, você não está em estado de fluxo. E por mais que você tente usar técnicas de lei da atração, elas não vão manifestar nada se você não soltar essa resistência. Às vezes, as técnicas até ajudam, porque elas fornecem um foco, uma repetição. E isso permite que você se concentre. E aí, nesse momento de foco, você consegue soltar e manifestar. Mas isso exige energia. A manifestação em estado de flow é fluida. Não precisa da força do braço. Ela flui. Quando você está tentando fazer as coisas acontecerem na força do braço, e você está preocupado, você está mantendo a resistência. Para entrar no estado de flow, é essencial soltar essa resistência. Libertar-se dos pensamentos limitantes. E se concentrar com a sua verdadeira essência. Com o seu eu superior. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido soltar e deixar fluir. Eu decido soltar e deixar fluir. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair o sucesso, uma vida mais tranquila, um relacionamento melhor, ou até mesmo para ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. O link está na descrição do vídeo. Aproveite também os conteúdos gratuitos aqui do canal. Aqui no YouTube eu tenho centenas de vídeos grátis sobre lei da atração. Eu recomendo que você faça maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você maratonar. Assista tudo. Até!